Alô Sua voz coração tá contente Eu encontrei que cê volta Eu não consigo tirar você da minha mente Te abraçar bem forte como antigamente Vem logo e não demora Cê tá fazendo falta Dói no peito é a saudade que mata O teu beijo voa em todas as madrugadas Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Sem você é tudo pra mim virou nada Seu carinho não é dinheiro que paga Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Dói no peito é a saudade que mata O teu beijo voa em todas as madrugadas Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Sem você é tudo pra mim virou nada Seu carinho não é dinheiro que paga Tá fazendo falta Em nome de Fibrações Seu carinho não é dinheiro que o ponto da zaquejada Alô meu parceiro Adécio Oliveira Chama Doni Teclas Em nome de HP Estúdio gravando tudo ao vivo A lua ficou relembrando os momentos da gente E só de ouvir sua voz coração tá contente E aí quando é que cê volta Eu não Eu não E consigo tirar você da minha mente E te abraçar bem forte como antigamente É longe não demora Cê tá fazendo falta Dói no peito é a saudade que mata O teu beijo voa em todas as madrugadas Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Sem você é tudo pra mim virou nada Seu carinho não é dinheiro que paga Seu carinho não é dinheiro que paga Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Dói no peito é a saudade que mata O teu beijo voa em todas as madrugadas Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta E sem você é tudo pra mim virou nada Seu carinho não é dinheiro que paga Tá fazendo falta Tá fazendo falta Olha a pisadinha do raqueiro nevorou Chama, chama Olha o parceiro Jânio e a Maracampo, Juro Raqueiro Eu estou louco de vida, vou encontrar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com albende Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou por defiseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o assalto, pela estrada de barro Acorda de manhã, escutando cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha bota, entrei pra tomar do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou ver com o pragado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Tracar o meu sedão, em uma caminhonete Eu vou dar roupa boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou ver com o pragado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Tracar o meu sedão, em uma caminhonete Eu vou dar roupa boi nas vaquejadas do Nordeste Alô, meu parceiro, Zé Vinga Viarra, tamo junto, vaqueiro Com meu resumo de vida, vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com alfim de Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou poder piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o assalto, pela estrada de barro Acorda de manhã, escutando cantar o galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha bota, entrei pra tomar do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou ver com o pragado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Tracar o meu sedão, em uma caminhonete Eu vou dar roupa boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou ver com o pragado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Tracar o meu sedão, em uma caminhonete Eu vou dar roupa boi nas vaquejadas do Nordeste Isso é pesadinho, Raquel, eu tenho fogo no seu paredão, menino Alô, meu parceiro, é mais nascer desse jardim, tamo junto Alô, meu parceiro, já que ele rocha, tamo junto, Raquel Isso é pesadinho, Raquel, eu falo de amor, menino Agora é diferente você não, alguém quer mais E nada que eu diga vai te fazer voltar atrás O errado sou eu, o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor na minha vida, meu Deus Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Agora é diferente você não, alguém quer mais E nada que eu diga vai te fazer voltar atrás O errado sou eu, o errado sou eu, o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor na minha vida, meu Deus Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Onde é que eu perco o amor na minha vida, meu Deus Meu parceiro Jair, o seu mori, tamo junto Aô meu parceiro Jatulho Rocha Galera de Conde, Bahia, tamo junto Meu parceiro, TV Designer E essa é mais uma da pisadinha do raqueiro, menino Chama-me, rodou E puxa a mão de teclas E vai A razão pro meu parceiro, Davi Parambu, tamo junto Já calcei minha bota e usei meu boné Hoje tem vaquejada, vamos pegar mulher Vaqueiro tá solteiro e ninguém me segura Já bati minha senha, tô indo pra disputa E quando chega a noite, bora pro piseiro Só vinha cola em mim e hoje vai ter desmatelo E bolso cheio de dinheiro e cavalos do bom E tomando uísque, é de lei de chandão E dando queda na boiada, no estilo capa louca E no meu caminhão vou tirar sua roupa Vou sugerir dinheiro e cavalos do bom E tomando uísque, é de lei de chandão E dando queda na boiada, no estilo capa louca E no meu caminhão vou tirar sua roupa Alô meu parceiro, Alejandro e Abreus Bahia, tamo junto, hein Puxa, Daniel E essa daqui é pra toda vaqueirama do meu Brasil, menino Já calcei minha bota e usei meu boné Hoje tem vaquejada, vamos pegar mulher Vaqueiro tá solteiro e ninguém me segura Já bate minha senha, tô indo pra disputa E quando chega a noite, bora pro piseiro Só vinha cola em mim e hoje vai ter desmatelo Bolso cheio de dinheiro e cavalos do bom E tomando uísque, é de lei de chandão E dando queda na boiada, no estilo capa louca E no meu caminhão vou tirar sua roupa Bolso cheio de dinheiro e cavalos do bom E tomando uísque, é de lei de chandão E dando queda na boiada, no estilo capa louca E no meu caminhão vou tirar sua A lozou pra minha parceira Débora La Bella Boutique Eu sempre te avisava, olha aí o que aconteceu Vai procurar outros gols porque tu já me perdeu Fala mais sério, cê zombava da situação Poxa menina, você não tem coração Agora eu tô solto na vibe Putaria é o meu lemanchonado na sacanagem Sou o rei dos esquemas E é só botada concentrada na xereca da malvada E tom tomim não para E tom tomim É só botada concentrada na xereca da malvada E tom tomim não para E tom tomim Alô meu parceiro Breno Alves Que música é essa, meu irmão? Meu parceiro Salô da Salcadeira Real Eu sempre te avisava, olha aí o que aconteceu Vai procurar outros gols porque tu já me perdeu Fala mais sério, cê zombava da situação Poxa menina, você não tem coração Agora eu tô solto na vibe Putaria é o meu lemanchonado na sacanagem Sou o rei dos esquemas É só botada concentrada na xereca da malvada E tom tomim não para E tom tomim É só botada concentrada na xereca da malvada E tom tomim não para E tom tomim É só botada concentrada na xereca da malvada E tom tomim não para E tom tomim É só botada concentrada na xereca da malvada E tom tomim não para E tom tomim não para Se é sucesso, a gente toca Paredão, botadãozinho, vai divulgando o raqueiro, menino Paredão, botadãozinho, vai divulgando o raqueiro, menino Não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar, tô louco de saudade, eu queria voltar De te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Por favor, mostra pra mim Não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar E te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Nega, eu te quero e me desespero E eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro Ia seguir você, até o fim do mundo Por favor, mostra pra mim Isso é Francisco Silva, o vaqueiro abençoado por Deus Nem se eu caísse do cavalo ia doer Igual a saudade que eu tô sentindo Pra quem falou que o vaqueiro não pode sofrer Assiste aí a lágrima caindo Tô sem rumo, tô largado Tô bebendo por dois e sofrendo por quatro Eu assumo, fui enganado Acreditei no amor e no final Fui feio de otário O vaqueiro tá fudido Tô fã da morena, do cabelo liso O vaqueiro tá fudido Como é que eu faço amor com o coração ferido O vaqueiro tá fudido Tô fã da morena, do cabelo liso O vaqueiro tá fudido Como é que eu faço amor com o coração ferido Alô Rony Sertão Que que eu sou essa meu irmão FP Proções Nem se eu caísse do cavalo ia doer Igual a saudade que eu tô sentindo Pra quem falou que o vaqueiro não pode sofrer Assiste aí a lágrima caindo Tô sem rumo, tô largado Tô bebendo por dois e sofrendo por quatro Eu assumo, fui enganado Acreditei no amor e no final Fui feio de otário O vaqueiro tá fudido Tô fã da morena, do cabelo liso O vaqueiro tá fudido Como é que eu faço amor com o coração ferido O vaqueiro tá fudido Tô fã da morena, do cabelo liso O vaqueiro tá fudido Como é que eu faço amor com o coração ferido O vaqueiro tá fudido Tô fã da morena, do cabelo liso O vaqueiro tá fudido Tô fã da morena, do cabelo liso Seu vaqueiro francês do silva, o vaqueiro abençoado por Deus Falando de amor Tá difícil não te verá, quem Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado dá saudade, a vida anda Saiu, mas eu não fico legal Minha bateria social acabou na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você que agora Eu tô sendo solteiro por saco Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou um bagaço Eu tô sendo solteiro por saco Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou um bagaço Isso é francês do silva O vaqueiro abençoado por Deus Saiu, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você que agora Eu tô sendo solteiro por saco Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou um bagaço Eu tô sendo solteiro por saco Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou um bagaço Eu tô na bagaceira, mas não sou um bagaço Ela tá na onda hoje, ela só quer curtição Toda perfumada chamando atenção Ela toma uma balinha, fica louca a chapada Na frente do paredão, ela for balança a rava Desce, trava, sobe, destrava Além de doidona, ela ficou muito danada Desce, trava, sobe, destrava Além de doidona ela ficou muito danada Ela desce, trava, sobe, destrava Desce, trava, sobe, destrava Ela desce, trava, sobe, destrava Além de doidona ela ficou muito danada E na pegada vem É no piseiro diferente Hoje ela só quer condição Toda perfumada chamando atenção Ela toma uma balinha, fica louca chapada Na frente do paredão ela foi balança a raba Desce, trava, sobe, destrava Além de doidona ela ficou muito danada Ela desce, trava, sobe, destrava Além de doidona ela ficou muito danada E ela desce, trava, sobe, destrava Ela desce, trava, sobe, destrava Além de doidona ela ficou muito danada Música Você é Francisco Silva, um vaqueiro abençoado por Deus Música Não prometi que ando a sede, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu Meu bem, quando chegava e me fiz nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada, pega a chave da nave e diz que quer sumir Eu vim lá da vaquejada, sorrindo por nada, a melhor parte é a parte que nós hoje tem fim As vezes acorda estressada, as vezes estourada, vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma dose brindada, São Paulo tá foda, quando cê sai de casa eu fico sem dormir São preta, quando lembra das tretas, da primeira gaveta Tem nação só tem toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois da belineta Vermelho sangue, eu dito que você é de aqui Se puxa dando teclas E FP para ações Eu prometi que ia nas sete mesas se você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegava e me fiz nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, ligou pra nada Pega a chavida na vida e diz que quer sumir Eu vim lá da vaquejada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós hoje tem fim As vezes acorda estressada, as vezes estourada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma dose brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir São preta, quando lembra da treta, da primeira gaveta Se a nossa só tem toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois da berlineta Vermelho sangue, eu ditou que você diz aqui Quando lembra da treta, da primeira gaveta Se a nossa só tem toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois da berlineta Vermelho sangue, eu ditou que você diz aqui HP Studio, gravando tudo ao vivo O céu vai querer abençoar por Deus E a pisadinha do raquete O pipaco das vaquejadas Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezo Me abandonou, se arrependeu e quer voltar Nem se conformando, não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atenda, não insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezo Não tenho nada pra falar com quem me desprezo Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Ex-inconformado não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Miguel não atenda, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip O seu vaqueiro abençoe por Deus É a pisarinha do vaqueiro Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, olha pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia dirá-la do cabaré Camila até gostosa, ela é profissão demais Ela vem me seduzindo, é vou lá sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada, diferente Mexe até com a tua mente, com ela é chapa quem? Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, eu fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga, volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, eu fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Tô aqui sofrendo na puridão Sem você tá difícil olhar pra mim não fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mulher é gostosa, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, é bola, senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada, diferente Mexe até com a tua mente, com ela é chapa quem? Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, eu fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, eu fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Quem ame? Yeah Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 E aí